Cantar a canção bonita Meus olhos falam por mim Escreveu Admilson Ferreira e Nonato Costa E canto o poeta Rafael Neto És a minha leal companheira Porque sabes me compreender Entre todas tu foste a primeira E és a última que eu quero perder Foste a minha melhor professora Promotora da minha razão Assistente de cargos omissos Secretária dos meus compromissos E empresária do meu coração Comparando as mulheres que vejo Tu não tens semelhança qualquer Na pureza contida no beijo No caráter que tens de mulher Ao dormir nos teus braços com calma Minha alma desprende-se ao léu E o autor em que tanto confio Fez teu corpo com curvas de rio E nos teus olhos pois tinta é do céu Respeitar-me se for teu propósito Saberei te dar muito valor Fiz do peito um eterno depósito Pra guardar nossas frases de amor Eliminas a minha carência Na ardência do seu corpo grácio Jamais nosso real será lenda E por mais que o destino pretenda Destruir nosso amor não é fácil Como é bom quando estamos a sóis Sem desvelo da vista de alguém Nosso amor terá fim porque nós Não seremos eternos também Por amor teu amor já é meu E eu sou teu se me queres assim Se eu disser que te amo não minto Nem precisa dizer-te o que sinto Que os meus olhos te dizem por mim Nem precisa dizer-te o que sinto